Olá amigos e amigas, procure amar a tudo e a todos indistintamente. O amor é uma doação perene de luz e de felicidade, sem buscar retribuições e compensações. Em todas as criaturas está Deus, que habita dentro de cada um de nós. Ame a Deus, amando a seu próximo tanto quanto a si mesmo. Distribua compreensão e paz, para que a felicidade possa morar definitivamente em seu coração. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.